Olá meus bons amigos, hoje com a barba de quarentena vou apresentar uma do rei Roberto Carlos Se Você Pensa, espero que gostem Daqui pra frente, tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente O seu motivo não vale nada, nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher antes do fim Você não sabe e nunca favorou saber Que quando a gente ama é pra valer O mesmo é sempre feliz e mais de toda, toda Se você pensa que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Deixa eu não saber que pra ficar comigo vai ter que lutar Daqui pra frente, tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente O seu motivo não vale nada, nada Você não sabe e nunca favor ou saber Que quando a gente ama é pra valer O mesmo é sempre feliz e mais de toda, toda Muito obrigado, meus amigos Até a próxima Bye, bye